Bom dia, caros jurados, eu sou o Fábio Melisma, venho do bairro Operário e estou aqui para participar da segunda fase do casting da Gato Records. Vou dar o meu melhor, espero convencer para passar... Pouco importa o que vão falar de nós, raqueaste o meu coração, tens o controle total do meu coração. Seguindo os trilhos desse amor para chegar a ti, foste o meu farol nesse mar quando eu me perdi. Quero te amar, nessa vida e numa outra ser possível. Quero te amar, te amar, te amar. Ela tem uma inga, desaparece todo dia e aparece quando lhe apetece. Essa miúda me brinca, que eu gosto nele que vem bué. Aparece à toa no chubé, ainda tem mais bolacha do pitibá. Essa miúda provoquei. Ela me domina, ela me escraviza, ela faz de tudo pra ficar na minha vida. Ela deve ser filha do soba mamauê. Ela não é normal, ela tem uma inga. Ela me domina, ela me escraviza, ela faz de tudo pra ficar na minha vida. Ela deve ser filha do soba mamauê. Ela não é normal, ela tem uma inga. Em que se mãe nem te abireba. Vindo pra esquerda e pra direita. Não encontro posição certa para dormir, meu amor. A solução é pegar no celular e ligar para você. São zenos da madrugada, me perdoe meu amor. Mas só liguei pra dizer que eu gosto de ligar. Mas zeno pra te dizer que não consigo dormir sem teu peito aqui. Desde que eu foste embora, eu já não sou o mesmo. Porque eu estou a andar à toa. Estou a comer à toa. Estou a beber à toa. Eu já não estou a aguentar mais. Estou a andar à toa. Estou a comer à toa. Estou a beber à toa. Eu já não estou a aguentar mais. Eu sei. Eu sei que te magoei. Sei que não fui bem. Eu sei que eu errei. Mas olha, baby, eu também não sou perfeito. Daqui até uma pesada talento que se encontra em Viana. Várias vezes derrotada, mas nem com isso derreta a guarda. A vida tem sempre dessa. Nem toda a dor em que permaneça. Eu sou a nova proposta. Coduro precisa dessa boca. Nem toda a união é força. Agora acredito nisso, porque também já passei por isso. A vida dá vara e volta. Nem tudo que prende um dia solta. Coduro, pinção. Não gosto, gosto. Representar é minha essência. No Coduro toda sangue. Mas vocês são da TJ. Nunca deram sangue. Mercado pediu. Gadozo respondeu. De todo se concluiu. Gado rei foi a produtora do povo. Porque o povo é da produtora. Vemos pra ficar. E fazer história que fique na memória. Esse é a voz do gueto. Produtora do povo. Gadozinho de todos. Aqui é tudo nosso. Se você é meu povo. Mete a mão no ar e canta comigo. Chegamos. Já demos. Já fomos. Porque é tudo nosso. Se não for meu será teu. Porque aqui é tudo nosso. Se não for meu será teu. Se não for meu será teu. Se não for nosso é desnosso. Eu nunca vou acabar carne pra depois de deixar pro meu osso. Distante dos invejosos. Ficar com o rosto eu não gosto. Porque eu peguei a visão. Com o gatuzo eu vou me tirar do poço. Mas nada vem de bandeja. Por isso eu passei aqui no esforço. Tudo eu escolhi porque gosto. Nem o sangueiro. Juro e não troco. Eu sou produtivo do cú duro. Tô muito caro. Nem levas troco. Não me compara com esse moço. Não vai ser porque reboco bruto. Tô galinha tá me deu choco. Porque tá guardando na teta. Com o carro do gatuzo eu te choco. Não. Nem se lhe falei não. Sempre com canela e foco a mão. Aqui não temos como tirar zero. Quando se trata de assuntos sempre. Agente. Autorizado. Não faças. Senta vizinha não faças. Ô mamãe não aceita. Só se for balando em casa. Não faças. Senta vizinha não faças. Não faças. Senta vizinha não faças. Ô papo de moça aceita. Me mandaste na banhote. Não faças. Sem camisinha não faças. Ô mamãe não faço. Sem camisinha não faço. Pergunta só se tope si. Dove a barriga que não esperávamos. Ah mamãe nunca faças. Vai meter a mão na cabeça. Depois vai dizer se eu soubesse. Até que já podem dar ponto. O que vem esse rap e cantam. Que um culturista não canta. Que você produzir. Que o que vem sendo educativo. Não tem visão não vamos. Não preciso dar uma dedica. Pra perceberem que sou artista. Querem louvo com cabungula. Sinceramente eu sou culturista. Mestrado. Eu quando pego a caneta é bem claro. Vi fácil entender que sou mesmo cantor. E quando estou a dormir. Não me desperto quando o galo canta. Porque eu também sou cantor. E pra fazer sentir. Eu quando pego o microfone e choro. Não derramo lágrima. Porque eu sou forte e derramo calor. Eu estou na luta pra cura do pão. Começar a comer também do meu suor. Eu estou na luta pra ser o patrão. Amanhã começar vou fazer favor. A caminhada é longa. Mas o motivo sempre é motivar. Eu sou bom o meu sentimento. Eu faço biscato pra mim tá-se bem. Pôs soltar gato. Não roubo ninguém. Porque aprendi com essa vida de grupo. De ter mão comprida e mexer que é do outro. Outro mascota ficaram no chão. Agora sim. Em cada bairro tem truma da pito. Entra só tua vanta e põe nos picos. Ou no pneu. Ou na cadeia. Pedimos banzei lá. Cata conselho pra envelhecer. Não importa. Pato a pata. Em ponta teu biscato. Mano queima pata. Não abraça o conselho das patulhas. Pata não é com meu bebê. Trabalha igreja. Escola. Casa. Abandona a droga mas não vai na escola. Codurista gasta são doido. Vou levar na embalagem padeiro. Não aconselho a fazer coduro. Ou então bora fica padeiro. Os cientes apertam o dente. Minha rima é quente. É papá na boca do si. É assim. Os vossos sons aqui batem torto. Nosso direito também é economia. Manda as bife pra tu ter fama. Eu estudei tua mente. Isso é psicologia. Rompo-te de cabeça. Troco o membro. E nem tô falando de anatomia. Nosso coduro é por ser vivo. Então toquei na biologia. Dicas são dicas. Pego o caderno e anota. Conhecimento e riqueza. Dicas são dicas. Sempre atrás dessa nota. Pra pôr comida na mesa. Dicas são dicas. Mesmo sem fardo sou tropa. Não vou morrer na pobreza. Dicas são dicas. Pega a visão. Desfimundo com dicas. Ai. Dicas são dicas. Ai bomba molhou mas não estragou nada. Eu souba congo. Vou fazer que quando é o Bruno. Bez e lê lô. Vou consumar nhamo beço eu quero. Solar vermelha nos pés. Aroma francês eu quero. Tá fresha eu quero. Tá no quarto a conta que este. Depender do dia e não do fim do mês. Eu quero. Pô minha velha toda fresha. Cheia de bens. Girar na cidade com Mercedes Benz. Tchau. Tchau.